Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do produtor rural em estado de vulnerabilidade social, foi realizado o Dia de Campo Socio-Assistencial no município de Serrito. A nossa equipe foi até lá conferir o trabalho realizado pela Emater em parceria com a Prefeitura Municipal, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e as Secretarias da Saúde, Agricultura e Assistência Social. A Emater, juntamente com a Prefeitura de Serrito, organizou o Dia de Campo Socio-Assistencial aqui na Vila Freire, interior do município. O objetivo do evento é qualificar e orientar os produtores rurais de baixa renda. O pessoal que está aqui, o público que está aqui, eles são quilombolas, assentados na reforma agrária e agricultores familiares. O trabalho do produtor rural é a matriz de diversos produtos consumidos no dia a dia. Mas para aqueles produtores em estado de vulnerabilidade social continuarem produzindo, é preciso realizar um trabalho de orientação. Eu acredito que isso vai ajudar muito, vai ser na questão da melhoria na qualidade de alimentação dessas famílias. São todas as famílias que estão cadastradas no Cade Único, e hoje ainda foram refeitos os cadastros de alguns produtores. E principalmente será na área da melhoria na qualidade de alimentação das famílias. E também há possibilidade de alguns na venda para os mercados institucionais, como o PNA e o PAA, que a Emater também assiste, trabalha muito nessa área. Além de prestar um serviço social, o evento tem o objetivo de promover um contato mais humano entre produtor e poder público. Vai trazer benefícios para os usuários, que eles vão ter acesso a algumas políticas que eles estavam desatualizados, os cadastros estavam desatualizados, eles tinham feito cadastro para o produtor e nunca tinham retirado. A Emater está alimentando bem a gente lá. Tudo que a gente precisa, ela vai lá, está assistência para a gente. A gente precisa, eles estão sempre de acordo, para a gente planejar o planejamento, né, negócio de irrigação, esse negócio familiar, tudo, né. Sempre uma renda que entra mais para a gente, né, que só o negócio da leitaria que a gente tem, pequenos produtores, não está dando, né. Porque o leite cada vez vai defasando mais, o custo mais caro, né, e a Emater está sempre vindo com novos projetos para a gente poder trabalhar, manter na agricultura, né. É, eles vão lá em casa e, né, eles perguntam o que a gente precisa e a gente fala, eles trazem as coisas que a gente precisa, eles trazem para a gente. O evento, além de ofertar palestras e o cadastramento dos participantes em programas sociais, também visa a inserção do pequeno produtor no mercado de trabalho. Além de conseguirem, né, o acesso aos cadastros aí, que eles estavam tendo bastante dificuldade, segundo o relato deles mesmos, ter também a oportunidade de conhecer que este ano mesmo a gente tem já a liberação de 80 mil reais do PAA, que eles vão poder ter a possibilidade de comercializar, ter uma renda extra, né, a da propriedade com a venda dos excedentes que eles produzirem. É, a gente pretende melhorar sempre, melhorar as coisas, assim, né, e fazer cada vez melhor, para mim, para os meus filhos também, para conseguir vender as coisas melhor para o governo também e para a escola também. Ah, eu quero aplicar, sim, negócio desse irrigamento, né, que nós já ganhamos o açude, né, para a gente poder, né, para a gente poder, né, plantar e colher o fruto, né, sem agrotóxico, nada, né, para poder, para o gasto e para poder ter uma renda mais extra, né, para a família, né, que eu tenho um filho pequeno e quero deixar para ele, né, quando eu ir embora daí, né, para ele ficar na agricultura, para ele não ir embora para a cidade, que é cada vez mais difícil o emprego da cidade, né. O evento foi organizado pela EMATER, em parceria com a Prefeitura de Serrito, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pedro Osório e Serrito e as Secretarias Municipais da Saúde, Agricultura e Assistência Social. Foi feito todas as atividades que a gente propôs, acho que o público teve acesso também aos serviços que eles estavam precisando e não estavam tendo acesso, né, tiveram facilidade para fazer os cadastros, renovar os cadastros, e esse foi o objetivo maior da reunião, que eles tivessem acesso às políticas. E os produtores animados já fizeram planos para o futuro. Então eu quero a gente manter na agricultura, trabalhar com a EMATER, com a Prefeitura também, que tem que dar bastante apoio para a gente, né. Sempre foi, sim, né, e manter as crianças na lavoura também, assim, né, na produção, e na campanha também é muito bom, né. E aqui vai um reconto, isso aqui não está perto de nada. Que você não pode ficar aqui. É um telefone, company like. E aí E aí